A distância não é impedimento para que moradores de comunidades ribeirinhas e municípios da Amazônia obtenham direitos trabalhistas. É que a equipe de itinerância do TRT da 11ª região percorre quilômetros pelo Rio Negro para levar a Justiça do Trabalho para perto dessas pessoas. E o esforço vale a pena. O repórter Rafael Porfírio acompanhou o trabalho do TRT. Confira na nossa reportagem especial. Em comunidades ribeirinhas ou em municípios localizados dentro da floresta amazônica. Quando se fala em Justiça do Trabalho itinerante no estado do Amazonas, é daqui, do porto de Parintins, que começa a jornada de um grupo composto por servidores e um juiz da Justiça do Trabalho do município. O transporte fluvial continua sendo o principal meio de locomoção até os municípios distantes, localizados no alto do Rio Negro e do Rio Amazonas. O tempo da viagem, bom, vai depender das condições da embarcação, do clima. Pode durar horas e até dias. É madrugada quando os servidores da vara do trabalho de Parintins chegam no barco onde vão ficar e trabalhar durante 15 dias. Eles sabem que nas próximas duas semanas, o conforto por aqui estará nos pequenos camarotes e nas redes armadas na polpa do barco. Filipe, todo mundo a bordo, a tripulação, os meninos, os boas, que é de garro, onde, tranquilo? Todos a bordo, o material já a bordo. Pode ligar o motor, vamos lá. Vamos lá. Com o juiz responsável pela itinerância a bordo, é hora de seguir viagem. Ainda na escuridão, o barco pega as correntezas do Rio Amazonas. O amanhecer vai revelando paisagens naturais exuberantes e a realidade de comunidades ribeirinhas isoladas da civilização. A equipe da Justiça Itinerante que nós estamos acompanhando, por exemplo, precisa navegar cerca de 300 quilômetros nos rios da Amazônia para chegar até Maués, um dos quatro municípios sob a jurisdição da Vara do Trabalho de Parintins. Como o barco navega a 20 quilômetros por hora, o tempo da viagem dura aproximadamente 15 horas. Durante esse tempo, os servidores se distraem numa partida de dominó, aproveitam as redes para um descanso, mas isso até a cozinheira Neide aparecer. O tempero daqui da dona Neide é muito gostoso. Dentro do barco tem tudo, sabe? Tudo que eu gosto de fazer para fazer a comida, para fazer o melhor para eles. Tudo tem. Depois do almoço, é hora de revisar os processos. Quase todos estão salvos no computador do juiz. É que sem sinal de internet, não é possível acessar os processos eletrônicos. Amanhã, quando começam as audiências, vem um reclamante atrás do outro, uma empresa atrás do outro e não dá tempo. Então, assim, a gente termina uma, já começa a outra. E tem que estudar o processo. E para estudar o processo, na hora não dá, senão, assim, termina uma, vai levar meia hora, começa a outra. Então, a gente estuda hoje, faça mais anotações, e amanhã, quando começa, já sei exatamente o que vai acontecer. Enquanto isso, o barco, nas águas do rio Maués Açú, se aproxima do destino final. Os fogos de artifício são um alerta à população de que a equipe da Justiça do Trabalho chegou e vai atender os trabalhadores no porto de Maués no dia seguinte. A Justiça ficou muito tempo ausente aqui da cidade, né? Assim, havia uma demanda pequena, mas porque nós estávamos ausentes. E agora, duas vezes por ano, pelo menos, nós estamos aqui presentes, duas vezes para audiência e duas vezes para acolher reclamatória. O número aumentou bastante. Audiência das 9 horas. Janderson da Cunha Dias. Top VIP assessoria empresarial limitada. Enquanto Felipe, diretor da vara itinerante, convoca os trabalhadores e patrões para as audiências de conciliação agendadas e orienta trabalhadores que estão em busca de informações. Tem as datas fixas do recurso, né? Agora, de pagamento vai depender. Dentro do barco, o assistente, o assessor jurídico e o juiz começam a analisar as propostas e tentam intermediar acordos. Mauro conseguiu agendar a audiência de conciliação com o ex-patrão porque seis meses antes, na última vez que a equipe da Justiça Itinerante esteve em Maués, ele foi até o barco e relatou tudo para a equipe sobre os três meses e trabalhou como operador de máquinas em uma obra do município, sem receber os salários. Aí só está reclamando seus salários e as verbas recisórias, né? Além aqui do adicional noturno e as horas extras. O ex-patrão alegou que não pagou Mauro porque não recebeu da prefeitura do município o dinheiro pelos serviços contratados para a execução de uma obra na cidade. Vamos fechar nos 7 mil, então, senhor José? Nas Josias, né? É, 2 mil de entrada e 5 para... 2 mil de entrada para dezembro e 5 para... Porcelo esses 5 de duas vezes. Esses 5 em duas vezes? Pronto. Ah, as horas. Então vai ficar 2 mil para dezembro, 2 mil e 500 em janeiro e 2 mil e 500 em fevereiro. Não força muito a nossa situação financeira lá da equipe. Aí o senhor assina a carteira também, né? Da mesma forma como foi feita a outra. Já pensa o que vai fazer com o dinheiro? Ah, eu quero comprar as coisas para a minha casa, né? O que está faltando. Se Deus quiser, eu vou dar valor no meu dinheiro. Vou desempregado no momento, desempregado. Agora eu vou correr atrás do emprego de novo para mim. Qual é a análise que o senhor faz dessa situação, desse comportamento, tanto do empregador e do trabalhador? Olha, do trabalhador é difícil você julgar o sujeito que aceita um trabalho porque está sem dinheiro, né? Assim, o pedreiro vai... O outro pedreiro, ele diz, olha, eu vou te contratar, mas é como o subempreiteiro, você não é um empregado. Ele aceita, porque ele está com fome, ele não tem trabalho, ele aceita. Seja lá como for, o importante é ele vai receber. Agora, em geral, claro, pode haver exceções, mas em geral, o dono mesmo do negócio, o dono da obra, o empreiteiro maior, esse está buscando fraudar. Esse, claramente, ele quer fugir do reconhecimento de encargos trabalhistas. Quando não estão nas audiências de conciliação, o juiz e a equipe colhem depoimentos de testemunhas e de trabalhadores em busca de seus direitos. A pessoa vem, diz que quer reclamar, senta, faz aquele histórico para a gente e de lá, daquela apuração, a gente consegue sintetizar conforme a legislação trabalhista. Eu recebia por semana, 100 reais por semana, toda semana ela me pagava. Não era carteira assinada, não recebia décimo, nem FGTS, nada. As pessoas, os jurisdicionados dos municípios, eles não tinham tanta proximidade da justiça do trabalho. E hoje, já isso já se tornou realmente rotineiro, comum. Eles já confiam mais na justiça. A postura do empregador, que ele chegava dentro de campo, dentro da frente de todo mundo, ele gritava e ralhava as pessoas como se fossem filhos deles. Nós começamos a vir, começamos a reconhecer o clima da letícia, assinar carteira de trabalho, condenar a seguro-desemprego, pagar a seguro-desemprego. A impressão que eu tenho é que tinha um movimento intenso, mas as pessoas se sentiam mal atendidas ou desatendidas, né? Um hábito que havia aqui, principalmente aqui em Maués, que as pessoas, quando os direitos trabalhistas eram violados, eles iam fazer BO na delegacia. A gente faz o que pode para ajudar as pessoas, né? Tanto não só o empregado, como também o patrão, que muitos deles aqui também não têm conhecimento de leis. Então, quando eu chego para penhorar, eu converso, eu dou informações de como eles devem proceder para quitar o débito, né? Para pagar a dívida, né? Alguns, não vou dizer a maioria, não tem assim um termômetro, mas se interessam em querer saber como é que eles devem fazer para quitar o débito. É muito gratificante você saber que você está ali, não só fazendo a justiça, mas entregando, tipo, uma resposta para a pessoa. Porque já que o Estado tomou para si esse dever, né, esse poder de distribuir justiça, então, nada mais do que a obrigação do Estado responder isso para as pessoas, né? E elas aguardam muito, eu anseio muito por justiça. Legenda Adriana Zanotto